Olá, galera da resenha, tudo bem? Hoje nós vamos de entrevista. Quem tá retornando ao nosso canal é a Margarida. Lembra da Margarida, que conheceu a Americana através do site de relacionamento Brasil Cupide, mais ou menos há quatro meses atrás, e ela fez dois vídeos. O primeiro vídeo foi eu quem narrei a história dela, através da história que ela enviou. Você tem o e-mail resenha da Lê? Vou deixar aqui, ó, agora. Envia sua história pra esse e-mail, ou se você quiser, você pode vir até o canal, contar a sua história, nós fazemos um vídeo, esse é o Instagram. Você pode também mandar sua história através do Instagram, ou se você quiser vir ao canal, contar a sua história, a gente pode marcar também, pode vir, tá? Eu dou preferência se você quiser vir ao canal, ok? Então vamos lá. Eu vou deixar na descrição o primeiro vídeo no qual eu relato a história da... da Margarida. E o segundo vídeo que a Margarida, ela vem no canal, o nome dela é Juliana, e ela conta o que aconteceu quando tava tudo certo pro namorado dela, americano, aparecer. Aparecer não. É ir pro Brasil. Primeiro encontro, ela conta tudo, tá bom? Nós vamos agora com a entrevista. Oi, Ju, tudo bem? Como que você tá? Oi, Alê. Tudo bem, graças a Deus. Tô bem aqui. Como é que você tá aí? Ah, eu tô bem. Tô... Já muitas coisas aconteceram depois da gente... Depois que a gente conversou, acho que tem mais ou menos uns quatro meses, né? De três a quatro meses, né? E muitas coisas aconteceram, evoluí bastante, mas tá tudo bem, graças a Deus. Então hoje... Oi? Pode falar. Que bom. Então hoje a gente vai fazer um bate-papo tranquilo, gostoso, porque como a gente sempre conversa, né? Eu queria retornar, dar um feedback pras pessoas saberem como que você tá depois de todo o acontecido. Pra quem não se lembra da história, né? Eu vou deixar na descrição do vídeo, porque eu não vou voltar pra contar, senão vai ficar muito extenso esse vídeo. Mas são dois vídeos. Um, eu narro a história dela, no qual ela conheceu o americano. E o segundo, que é a Margarida, né, Ju? Seu nome era Margarida. E o segundo é a própria Ju, vindo aqui no canal, contando sobre a história. Então, agora eu quero saber, assim... Me fala como que tá a sua vida hoje. Hoje, me fala o nível de contato que você tem com essa pessoa, com o americano. Primeiramente, boa tarde a todos. Eu quero agradecer o convite, tá? Fiquei muito feliz pelo convite de poder voltar e contar o pós, né? Que eu acho que é o mais complicado. E agradecer a todos os comentários que eu recebi nos dois vídeos. Eu li todos, fiz amizades, adorei as histórias também, tá? E eu vejo o sucesso e o quanto o seu canal cresceu até aqui. E o quanto vai crescer, com certeza. Depois do que aconteceu, eu tive que me reestruturar, né? Porque eu fiquei meio que sem emprego e eu não podia parar, né? Não tinha como... a minha vida não podia parar naquilo. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi colocar currículo. Foi colocar currículo ou pelo menos tentar, porque eu fiquei com o emocional muito, muito, muito abalado. E eu achava que todos os problemas que tinham acontecido eram minha culpa. E até mesmo a não vinda dele, eu achava que era minha culpa. Eu tentei várias vezes falar, conversar, fazer sinal de fumaça, mas ainda assim foi sem sucesso. E não sei, eu acho que Deus tem propósito na minha vida. Porque depois disso, uma semana, mais ou menos depois, a minha chefe, né? Porque eu tinha falado pra ela, porque na minha cabeça tava, ela me mandou embora. Porque eu pedi uma semana, sabe? Ela não podia dar, então ela ia fechar a minha carteira e me recontratar. Gente! É, eu não tinha férias naquela semana, eu só queria uma semana. E aí, ela invocou antes, ela tinha me mandado mensagem, como ela manda pra todo mundo, quando a pessoa é dispensada, mandou a mensagem de dispensa, falei, acabou, perdi o emprego e tal. Aí, uma semana depois, quase chegando já perto do final do mês, ela me mandou mensagem e falou, Juliana, eu preciso que você volte dia 28, tem como? Aí, eu fiquei olhando no celular e... Ai, que bom! E ela ainda me deu uma oferta de trabalho melhor do que eu tinha antes. Então, eu fui promover, recebi uma promoção, um trabalho, e ainda consegui, que é um ambiente que eu já tava bem acostumada. Mas o meu emocional, ele tava todo arrasado, todo arrasado. Só pra posicionar o pessoal, o que que ela fez, né? Vai no vídeo, assiste lá. Mas o que que ela fez? Ela ia encontrar o americano aqui, ó, aí no Brasil. E, por ela não ter férias, ela fez um acordo, né, de pedido de dispensa. Mas aí, pra ela, tava tudo acabado. Que não ia, na sua cabeça, esse... Você tinha, na realidade, você tinha pedido... Fez um pedido de dispensa, na sua cabeça você não ia voltar mais pro trabalho. Porque eles não te aceitariam ou porque você não estava conseguindo voltar? Não, porque na minha cabeça, com toda aquela confusão, ela tinha mandado a mensagem de dispensa, mas o meu combinado com ela era sair no mês e voltar no outro. Como ela me mandou a mensagem de dispensa, que era uma mensagem que ela mandava pra todo mundo que era dispensado, na minha cabeça, pronto, ela me dispensou, ela não tinha que me falar mais nada, acabou, perdi o emprego. Entendi, entendi. E você teve contato com ele novamente? O que que aconteceu? Vamos lá, depois que ele não veio ao Brasil, o que que aconteceu? Então, realmente ele não veio ao Brasil, nem pra me ver, nem pra ver outra pessoa, nada disso aconteceu. Mas, isso se passou... Deixa eu ver, a gente tá aí em julho, né? Passou aí uns meses, né? Eu já tava começando a me recuperar, e aí eu tirei meu passaporte, que eu quero viajar pela América do Sul, mas isso é outra história. E ele mandou um e-mail, porque ele tinha o meu e-mail, né? Então, ele me mandou um e-mail. E aí, eu mandei a foto do passaporte, só que eu acho que na cabeça dele, ele deve ter pensado, ah, ela vai vir pra cá. E aí, ele me mandou uma mensagem, então, a gente pode tomar o café, porque lá no começo era isso, de tomar o café. A gente pode tomar o café, e mandou o endereço do tal do café lá, no estado dele. Gente do céu! E eu queria saber, gente, eu queria saber exatamente o que tinha acontecido, porque eu sabia que tinha alguma mentira no meio de tudo o que tinha acontecido. Então, eu simplesmente dei corda. Aí, falei pra ele que a gente poderia conversar, que eu queria entender, que tava tudo bem, que tinha passado, que eu não tava mais doendo mais a história. Aí, ele não tinha mais o WhatsApp, ele tinha deletado o WhatsApp, e aí, ele pediu pra mim abaixar o Google Chat, que é quase um e-mail, né? É um aplicativo de conversa do Google. Baixei o aplicativo, e a gente começou a conversar, e ele perguntou pra mim se eu, em dia, perdoaria qualquer pessoa que tivesse metido pra mim. E eu disse que não, porque quando uma mentira... Quando uma mentira... Quando rola uma mentira, é complicado, porque a confiança é desse tamanho, aí você acaba destruindo. E é muito difícil de conquistar. E ele, a minha, ele já não tinha. Ele já não tinha. Mas eu deixei ele super à vontade pra poder falar. E, como eu tinha contado também nos outros vídeos, eu sabia que ele tinha se separado até então. Mas não. Mas ele não... Ele não separou de papel, ele não separou de casa, de corpos, o que que... Ele não separou de papel. Na sua opinião. O que ele te falou e na sua opinião, o que que você acha? Ele deixou bem claro que ele não tinha se separado de papel agora. E, pra mim, ele não vai separar esse papel nunca. Sabe? Porque, além disso, é muito recente. E ele ainda sente algo pela ex. Só que eu acredito que ela que não sinta nada. E ela que queira a liberdade. Porque ele deixou bem claro que ela pediu a ele o divórcio várias vezes. Porque a mulher quer seguir a vida dela, gente. Ela tem os planos dela, os projetos dela. Então, eu acredito que ela quer seguir a vida dela. E ele que não desapega. E aí... E como que você sabe que ela pediu o divórcio? Você falou com ela? Lembra que eu tinha conversado com ela lá atrás. Ah, é verdade. Eu não cheguei a falar nada com ela agora. Mas, a gente... Eu cheguei a ver o Facebook dela. Cheguei a ver o Facebook dela. E ela expõe muito a vida dela lá. Então, não é uma coisa muito difícil de você entender que ela está caminhando para isso. Para isso. Gente... E eu acredito também que ela só dá corda para uma pessoa assim porque ele tem a guarda das crianças. Então, ele... Ah... Entendi. Ela acabou ficando presa a ele, né? Entre aspas. Entendi. Exatamente. E depois de tudo isso, assim, como ficou o seu emocional, né? Quando aconteceu tudo, como que você ficou e como você está agora? Quando aconteceu tudo, eu achava que era... O problema era comigo. eu vi um vídeo de uma menina, né? Está aqui no seu canal que ela falou que estava há cinco anos no site, né? Não tinha encontrado um amor. É daquele jeito que eu comecei a colocar defeito em mim. Que era por conta da minha cor, que era por conta do meu cabelo, que era por conta da minha posição social. Enfim, por diversas coisas que não eram, sabe? A gente acaba colocando defeito na gente e nada para mim estava bom. Eu não tinha controle. Uma hora eu estava... Conseguia conversar, outra hora eu já não queria ver ninguém. E foi bem difícil. Eu comecei a me fechar para tudo. fechei o meu Instagram. Não queria... Não queria conversar. Eu não conseguia ficar alegre pela alegria dos outros, sabe? Não conseguia... É até difícil falar isso. Eu não conseguia ficar alegre por conta da minha melhor amiga, que é ela que tinha me mostrado o site. E graças a Deus para ela deu tudo certo. E eu não conseguia. Eu falei, amiga, agora não. Eu não vou conseguir ser uma boa amiga nesse momento, porque... Eu não vi alegria em nada. E foi bem difícil. E aí eu comecei a focar no trabalho, que foi assim... No up para... Acorda! Levanta que você não tem condições de ficar desse jeito. Você tem muita coisa para fazer e para resolver. E aí... Eu voltei a trabalhar e comecei a me dedicar muito ao meu trabalho. Eu sempre me dediquei, mas comecei a focar muito mais e isso foi um processo. Não que eu tenha trocado o amor pelo trabalho, mas o trabalho e todas as coisas que eu tenho para fazer num dia só era o que não me deixava pensar. Não me deixava pensar. Agora não. Agora eu já estou mais... Eu beijo. Eu beijo. Você está bem mais soltinha agora. Eu estou mais tranquila. Eu acho que eu queria realmente uma resposta. Eu já sei que ele veio jurar um monte de coisa, falar que era apaixonada e que... que por ele... Ele não sabia o que fazer com a emoção, mas... Gente, eu vou completar 32 anos agora, dia 1º de agosto. Eu sou uma pessoa muito objetiva por aquilo que eu quero. eu não quero uma pessoa dividida comigo. Não quero. Eu não vou comprar essa briga. É uma briga... Você não quer e você não precisa, né? Você não precisa disso. Exatamente. Viver de migalhas, porque o que ele... Só o que ele tem para oferecer agora é migalha, porque nem ele consegue resolver os próprios problemas. Eu não quero mais isso. Você, então... Você acredita que o fato de você ter falado com ele, isso ajudou muito você a deixar tudo isso para trás? Exatamente. Meio que me libertou. Por quê? Quando ele veio falar, óbvio, eu fiquei... Ai, meu Deus! Ele veio... Mas... Ai, Jesus! Love so much! Love so much! Love so much! Só que quando ele começou a falar a verdade, eu vi que não era para mim, que eu não sentia falta, que eu não perdi absolutamente nada, que eu me livrei... Foi livramento! Exatamente. Porque se ele tivesse vindo e não tivesse me contado, a besta estaria sentada, no além, esperando o abençoado, achando que ele era separado, que a gente ia ficar junto de qualquer jeito. E hoje, para mim, faz muito mais sentido do que ele falou no começo, quando a gente começou a conversar, do que antes, que quando ele virou para mim e falou, ah, mas a gente tem até 2024 para estar junto, para casar. Tipo, ele já tinha planejamento de vida, né? Eu acredito. Eu nem acho que era um planejamento, eu acho que era um plano B, porque se não desse certo lá, ia dar aí. Exatamente. É, exatamente. E aí, se desse certo lá, você ia cair do cavalo. É, e detalhe, ela falou com ele que eu tinha mandado mensagem, porque ele soube, ele soube que eu tinha mandado mensagem, ele perguntou para mim se eu tinha conversado, assim, mais coisas, eu falei que não, eu não tinha mesmo, porque eu não tenho nada para conversar com ela, só tem que respeitá-la como mulher e como mãe das crianças e ela não tem nada a ver com a história dele e não me interessava mesmo, só queria saber se ele estava bem, se ele tinha morrido, sabe? Mas não, mas se ele pudesse, se esse daqui fosse bom e se eu aceitasse, acho que ele colocaria as duas na mesma casa. é bem isso mesmo. É, porque ele se sentia bem comigo e não esquecia e se desse para juntar todo mundo. Foi um livramento, então, né, Ju? É, eu não tenho. Ô, Ju, eu não tenho. A minha pergunta... Pode falar. A minha pergunta é, hoje, por exemplo, com a experiência, com a experiência, porque, assim, por mais que tenha sido... Na realidade, houve um processo aí de namoro e depois blá, 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 foi muito rápido, mas hoje, com essa... Porque é uma bagagem, né? Você acabou tendo que entrar num processo de análise seu, porque você mesmo disse, né, que você achava que era coisas suas e aí, de repente, você começou a ver que não tinha nada a ver com você, era ele. Então, acredito que você acabou entrando num processo de análise das duas partes e aí, hoje, com a bagagem que você tem, porque eu acho que isso traz uma experiência muito grande, né? O sofrimento, ele é horrível, mas depois que você olha, assim, pra trás, você consegue ver várias coisas que você não estava vendo dentro da situação. Hoje, por exemplo, quais foram os sinais que ele deu pra você, a bandeirinha vermelha, né, a red flag, que você não conseguiu prestar atenção que realmente ele não estava 100% disponível. Ele gostar de você, tudo bem, né, mas assim, que mostrou que ele não estava 100% disponível e você estava entrando, e você foi entrando, porque eu acredito que se você, de repente, tivesse a consciência mesmo, tivesse tudo às claras, conhecendo você como eu conheço, você jamais entraria nessa situação, por mais que você gostasse. É, então, assim, quais sinais que você acha que ele deu que, de repente, passou despercebido, mas agora você fala assim, opa! Ah! Na verdade, acho que nem passou despercebido, eu que me fiz maluca mesmo. É, gente, é porque, assim, é aquele Deus me livre quem me dera, é tipo isso aí. Mas, uma vez a gente estava conversando, estava tudo bem, e aí ele não mandou mensagem, falou que precisava ficar ele com ele. Ok. No outro dia, eu já, eu estava trabalhando, aí ele mandou, oi, tudo bem? E tal, olha o Dainha, e eu falei assim, pô, mais ou menos, o que está acontecendo com você? Porque, por mais que a gente tenha, gente, por mais que você está conversando com a pessoa pela internet, você tem meio que uma rotina com aquela pessoa. Então, quando a pessoa está diferente, você consegue perceber. Perceber. E aí, ele falou que ele não sabia o que iria fazer, porque a mãe das crianças queria os meninos e ele não queria deixar que ela visse eles e também, e começou a chorar, começou a chorar, 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 chorar. Não é que a mãe das crianças fosse uma pessoa ruim, gente. É porque ele não sabia como ele ia lidar e vê-la novamente, vê-la novamente no ciclo da família. Porque ela nunca devia deixar de ser mãe. e para mim, isso já é um sinal de uma pessoa que não tem maturidade. Porque o que eu tenho, o meu problema, por exemplo, o meu problema com o pai do meu filho e o meu problema com o pai do meu filho. Ele ser pai do meu filho é outra coisa. É totalmente diferente. Já de tanto escutar, eu já estava com raiva da mulher. E não pode. Se o cara chega para você, você tem que entender a forma que ele trata as outras pessoas em volta. Como ele trata a mãe, como ele trata a ex. Ou não trata, mas também não fala. Entendeu? Porque a pessoa que só vem reclamar daquilo que ele já teve ou ele quer de volta. E não é a primeira vez. Muitos, é muitos. já tive um. Nada com a história, mas só para você entender. Eu já tive um relacionamento que o rapaz falava mal de uma amiga minha. Falava que ela era isso, que ela era aquilo, que ela era aquilo outro. Gente, eles estão juntos hoje há 10 anos. Gente. Você está entendendo. Assim, o que você falaria para as meninas que hoje estão conhecendo estão conversando. Primeiro, o que você falaria para quem quer entrar no site de relacionamento? Qual a dica que você daria? O que você acha que é importante para que não caia aí nas garras do... Sei lá. Né? Das curvas de rio. Para que não caia na curva de rio. Nossa, essa curva de rio eu estou levando para a minha vida. Gente, eu acho assim, é difícil, sabe? Porque eles enfeitam muito o pavão. Mas o que eu aprendi é que o homem é homem em qualquer lugar do mundo. Diferença de cultura, mas é basicamente o A com B que você já conhece aqui do Brasil. E que não tem príncipe encantado. Não tem. ele não existe. Ele não vai... Ele não é tão perfeito assim, sabe? Vai te tirar de onde você está e vai ser aquela... Não, não. Não tem almoço de graça, tá? Só para a gente começar. Não existe. Não existe. Você vai entrar no site e... Óbvio que um em um milhão é porque muitos têm algum algum problema emocional. Eu não sei se sou eu ou se algumas... Se tiver gente, pelo amor de Deus, se eu estiver errada, vocês me corrijam. Mas muitos ali têm algum problema emocional. Muitos aqui, aqui nos Estados Unidos? E no site. Eles parecem que se reúnem e vão para lá. Então, antes de... A reunião vai passando para o outro. Então, antes de você ir, se liberta das coisas de Príncipe Encantado, de Disney, dessas coisas todas, observem o perfil da pessoa, leia. Às vezes, está escrito assim, um texto enorme, mas faz toda a diferença você ler para ver se bate com aquilo também que você está procurando. Tenta conversar o máximo possível no site com a pessoa antes de colocá-la no seu WhatsApp, no seu Instagram, no seu Facebook, porque é uma pessoa completamente desconhecida, ainda mais se você expõe sua vida na rede social. Tem condições de viajar para o Brasil... Perdão, se você não tem condições de viajar para os Estados Unidos, pergunte se ele tem condições de vir ao Brasil. Quando isso será possível? Você tem disponibilidade de esperar? Busca estar sempre observando e volta, se tiver videochamada, se é a pessoa. Tenta pegar a localização, porque faz toda a diferença. Uma coisa é você estar morando, ele morar, sei lá, em Chicago. Outra coisa completamente diferente é ele morar na Dakota do Norte. Procura as leis. Se for esse lugar, seja lá onde for, tá? Seja de qual país for, é bom você estar bem localizada, porque dependendo da região, é uma cultura diferente, mesmo sendo no mesmo país. a gente mora no Brasil e o Nordeste é completamente diferente do Sul. Né? É verdade. Ter um relacionamento com estrangeiro, seja ele de onde for, é para a pessoa forte. É. É para ser. Para ser. E assim, vai levar muito tempo, né? Porque até agora ainda eu sinto uma dor no meu coração, assim, quando eu penso nas pessoas que eu deixei. Aí tem gente que fala, ah, mas volta então. Não, não é volta então, a minha vida agora. Mas é complicado, é uma coisa que você tem que ir trabalhando dentro de você, senão chega uma hora assim que você pira, você pira mesmo, entendeu? Quais são os indícios que a pessoa está te enganando, por exemplo? E na realidade, por exemplo, essa pessoa que você conversou, né? Que ele não veio, entre aspas, ele não te enganou. Ele só te enganou, assim, a parte lá do relacionamento e ele não veio. Mas assim, ele era a pessoa que ele dizia ser. Sim. Ele não me enganou em questão dele ser que ele é. Ele é uma pessoa, assim, fora isso, gente, é uma pessoa maravilhosa. A cidade desejou. Maravilhosa. Eu acho que, sei lá, eu nunca encontrei alguém, nem aqui e nem no site, assim, que fosse, casasse tanto com aquilo que eu penso, com os gostos, mas o problema dele é emocional aí, não dá pra eu resolver, né? Não tem coisa de fundo. Mas, eu acho que muitos, eles, normalmente, não mentem. É isso, é a gente que não quer ver aquilo que está debaixo dos nossos olhos. Eles falam. Eles falam. Quando ele quer, quando a pessoa quer, eu vou dar um exemplo pra você. Essa minha amiga, ela conheceu, ele no site, conversou um pouco, passou algum tempinho, lógico, né, gente? Passou uns três meses aí nessa conversa. Só que ele não era muito de se expressar e ela tentava puxar dele, mas não falava. Falei, calma, uma hora ele vai, acabar falando alguma coisa. Chegou no terceiro mês, ela tirou o passaporte, porque a gente estava, eu e ela, estávamos todos combinando, né, tirar o passaporte. Vamos tirar. Ela tirou o passaporte e ele chamou ela pra viajar, pra se conhecer, porque não dava pra ele vir ao Brasil, enfim. E aí, eu ajudei ela a se organizar e tal, e ela foi conhecer ele em um país. Ele pagou a passagem, pagou a hospedagem, eu só falei pra ela, leva dinheiro. Se der algum problema, você, ó, sai pra lá. Leva dinheiro. A gente consegue, né, se resolver. E foi. Voltou. Ele não falou nada sobre relacionamento, eles se conheceram, ficaram e tal. Passou-se mais seis meses. Ela veio de novo. e aí, ele pediu ela em noivada. Ela voltou. E agora? Vai casar? Não vai casar? Quanto tempo? Ele não é uma pessoa... Hoje, o marido dela, que ela se casou há dois dias atrás, não era uma pessoa de se expressar tanto, mas era uma pessoa de atitude. Ele veio ao Brasil, conheceu a família dela, e eles se casaram aqui. Então, eu acredito que eles não mentem muito. Eles só dizem, só que a gente que tá tão encantada, porque às vezes tem aquela química, não sei, aquela conexão, a gente não gosta de observar as coisas. A gente sente. A vista grossa. Ah, entendi. Então, você acha que na conversa, por exemplo, durante a conversa, durante o que você tá conhecendo lá, a pessoa, você acha que ele fala, é porque não fala diretamente, mas na conversa ele fala quem realmente ele é. É a gente que tá muito apaixonada e não presta atenção. É. A gente que, a gente não analisa as coisas. Eu pergunto, eu sempre pergunto pra ver se ela, se ela é ciumenta, quanto tempo ela tá solteira, em que você trabalha. E a pessoa vai acabar falando, ela vai, pergunte várias vezes, não pergunte no mesmo dia, não. Pergunte uma vez, aí daqui uns, um mês e meio, pergunta de novo. Isso foi de louca. E pergunta, porque a pessoa, se ela estiver mentindo, ela vai errar. Na resposta, ela vai simbolar. Na resposta. E normalmente, eles não mentem, a gente que cria coisa na cabeça. E hoje, o que você faria de diferente ao conhecer uma pessoa no site? O que você faria diferente que você não fez? Primeiramente, não queria pedir pra organizar o meu dia, do meu trabalho. Tá? Acho que isso é importante pra mim. Então, teria que ser, pra me conhecê-la, teria que ser com um acordo. Terei que ser bom pra ela, é bom pra mim. Não iria mudar a minha vida por ninguém no primeiro momento de conhecer. Não. Entendi. Também não iria colocar a minha família envolvida nisso. Óbvio, que a minha mãe iria saber onde eu estou. Porque, né? Por precaução, teria, se eu fosse, sei lá, ficar uma semana em tal lugar, com a pessoa, é isso. Eu iria só conhecer a pessoa, não colocaria meu filho ou minha mãe envolvida nesse assunto. Não criaria esperança, expectativa. Muita. Não. Porque eu não posso. Eu tenho ansiedade e acabei descobrindo isso ao longo desse trajeto. Então, pra mim, isso não funciona. Sabe? É deixar as coisas acontecerem. E... Pode falar. Basicamente, basicamente seria isso. Mudar a minha vida. Mudar a minha vida pra alguém que eu vou conhecer, não. Não faço mais isso. E, por exemplo, nesse que você, que ele falou que virou o Brasil, tudo, aí ele chegou até falar de passagem, de hospedagem. O que você deixou passar ali? porque você acha que realmente ele comprou a passagem e a hospedagem? Você acha que ele fez isso? Não. Ainda não me comentou. E o que eu... Essa situação, por exemplo, vai, tô conhecendo alguém no site, ele enrola, 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 e de repente ele fala assim, olha aqui, mandou-me a passagem, a moça reserva, não sei, mostrou lá a questão do hotel. Como que eu faço pra, de repente, não sei se confirmar, mas assim, o que você acha que passou despercebido? Porque o que levou você a acreditar que realmente aquilo era uma passagem ou uma hospedagem? Bom, pela hospedagem, eu achei que foi até lerdeza minha mesmo, sabe? Ele tava vindo pra minha cidade, gente. Há 40 minutos da minha casa, mas não é uma coisa que eu tô... Poderia ter ligado pro MBB. E ele não... Ele confirmou o MBB pra uma pessoa. Ele não deveria ter... Se era nós dois que iríamos ficar no MBB, a diretriz do MBB pede que seja informado todos e qualquer pessoa que vá se manter naquele local. Então, ele tinha que ter me dado a confirmação pra mim também, tinha. Ter pego o meu CPF, meu nome completo... É, porque você é uma hóspede, né? Se você fosse ficar lá, você seria uma hóspede, então... Exatamente. E eu não poderia ficar, ia ser... Ele ia ser cobrado por isso. Ia ter problema se ele... se ele ia ter problema. Exatamente. Pelo menos aqui no Brasil funciona assim, tá? A da passagem, é que eu não... Ele só me mandou uma reserva. Gente, era pra ele ter me mandado um e-mail de confirmação do voo. Ah, é verdade. Eu lembro. Foi uma reserva mesmo que ele fez. Ele não tinha confirmação. A confirmação só vem medindo o pagamento. Exatamente. E eu só percebi isso também por conta dessa amiga minha, porque todas as vezes que ela viajou, o rapaz mandava a confirmação do voo, até porque ela ia pro local também. Então, ele mandava a confirmação de ir, a passagem de ida e de volta dela confirmada. Ou seja, ele não fez isso. Então, ele só reservou e ficou por isso mesmo. Não saiu um real do bolso dele. um dólar no bolso dele pra essa reserva não. E depois eu descobri o Jomei, assim, eu somei. Ele informou, desculpa, ele informou que tá querendo comprar a casa na qual ele mora. Então, o tempo todo que ele trabalhou extra não foi pra vir pro Brasil. Foi pra juntar, pra dar de entrada na casa que ele mora, gente. Ou como é que ele ia gastar esse dinheiro vindo ao Brasil? Exatamente. Exatamente. ter dois objetivos ao mesmo tempo não seria possível, né? E, claro, que ele ia dar prioridade pra casa. Eu acredito que sim, né? Claro, claro que sim. Não tá errado por isso, tá? Só deveria ter me avisado que não poderia vir naquele momento. Porque eu acho que eu mais acreditei e não quis escutar ninguém nem a mim mesma porque até então ele já tinha o desejo de vir ao Brasil. E foi isso que a gente começou a conversar. Assim que a gente começou a conversar porque ele já teria vontade de vir no dia 7 de abril. Então, como ele já, na minha cabeça, ele já viria de qualquer jeito, eu nem deixei passar tudo isso. Eu confiei na palavra dele como homem, como pessoa e... Assim, porque na realidade, na realidade, Ju, isso é o correto, né? Você dá a sua palavra e você cumprir. De repente, não dá pra você cumprir daquela forma, mas você se justificar pra pessoa, olha, assim, acessado. Mas o correto é isso, é você confiar nas pessoas, né? Não tem como você viver pisando em ovos com adulto ainda, né? Homem velho, barbado, né? Exatamente, eu não iria... Gente, eu movi tudo que eu podia mover pra estar com ele em uma semana. Movi trabalho, movi minha vida, contas que elas não deixam de vencer. Me organizei totalmente e ele teve tempo pra dizer pra mim que não viria ou que não tinha dado certo. Ou seja, o que foi, ele teve tempo pra falar e só veio dizer no penúltimo dia, no penúltimo dia, porque eu ia dormir, tipo, tirar um cochilo e ia sair da minha casa de madrugada pra buscá-lo no aeroporto que é, sei lá, duas horas de distância da minha casa. A desculpa dele era o passaporte, não era? Isso. Porque ele não tinha recebido o passaporte, né? É. A desculpa dele era o passaporte. Não é o primeiro, tá? Não é o primeiro no canal que dá essa mesma desculpa. Ah, é? Não é o primeiro. Pois é. Agora, não vejo razão. Isso é muito sério, gente. É muito sério. Não muda a sua vida por ninguém. Por ninguém. Não faça isso. Não faça essa besteira. Você, mesmo que você tiver uma vida totalmente estabilizada, não faça. Espera o primeiro passo ouvindo a pessoa. Deixa o cara, o homem ser homem, que se ele quiser, ele vai fazer. Tem uma escrita aqui que ela fala. Ela fala assim, olha, deixa o homem ser homem. Porque a gente tem essa mania de querer atropelar, né? Principalmente nós, mulheres brasileiras. Ela falou assim, Alessandra, não faz isso. Não dá certo. Deixa o homem ser homem. É. Eu tive que aprender, porque... Ah, eu quero saber, tipo assim, ah, preciso de uma reserva em algum lugar. Calma aí. Eu vou aqui ver pra você. Não. Eu sou assim. Todas as viagens, todas as viagens que eu e a produção fizemos, tudo. Mas assim, eu tive, que na realidade, ele também, a gente tem uma divisão aqui, né? Então, assim, eu tive uma sorte, sorte assim, né? Ele me enviava o dinheiro. Eu não fazia nada, ele me enviava. Ele falava, quanto que ficou? Aí ele enviava o dinheiro. Mas eu acho que a falta de confiança na pessoa era tão grande. Peraí, que eu vou fazer. Ah, peraí, que eu vou fazer. Mas o homem, tem que deixar o homem ser homem. Exatamente. Deixar o homem ser homem. A gente, nós brasileiras, porque a gente é mãe, a gente trabalha, a gente, nossa, a gente consegue fazer tudo, 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 tudo. E a gente acaba sendo mãe do cara. Verdade. Verdade. A gente pega o papel do cara. Você tem algum recado final? Alguma consideração final? Nosso bate-papo foi tão gostoso, passou muito rápido. É, passa muito rápido. Gente, eu quero agradecer. Obrigada, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui no canal. Eu me divirto muito, assim, vendo os vídeos, observando. Tiro conselhos pra mim, porque preciso, cada história é linda, cada história é difícil. Eu acho que pra você que hoje tá procurando alguém no site de relacionamento nacional ou internacional, porque tem também, né? observa primeiro o que você quer, como você quer e saiba que o príncipe realmente, ele não existe não. Mas que sempre tem uma pessoa bacana que tá ali perdida, da mesma forma que você também tá ali procurando alguém legal. Você saiu do site ou você tá no site ainda? Mulher. Eu tô no site, porque eu sou dessas. Eu conheci outras pessoas, falei com outras pessoas depois dele. Até que comentei com você, mas, olha, e, mas, assim, eu deixo bem claro aquilo que eu quero e depende da pessoa. Às vezes bate, às vezes não bate. A gente também tem que aprender a escolher, não ser só escolhida, tá? Exatamente. A gente tem essa mania de só vai, só vai e não dá certo. Escolha a pessoa na qual você vê que ela pensa, tem um pensamento parecido com o seu, tá? Porque o oposto não atrai ninguém. O site explodiu, né, gente? O site de relacionamento, ele explodiu. Então, cada vez mais vai chegar, com certeza, eu espero que só histórias boas e felizes, assiste, mas realmente serve de alerta para todo mundo que precisa ficar, ó, com as anteninhas todas ligadas. Ai, Ju, adorei ter conversado com você, obrigado por ter dado o seu tempo, né? E, assim, estou muito feliz que a gente sempre está conversando, né? E, assim, eu vejo você mais solta, mais... Você deu uma mudada assim, sabe? Quando aconteceu tudo aquilo que eu conversei um pouco com você, você estava meio para baixo mesmo, mas, assim, até nos seus stories, gente, eu vou deixar aqui na descrição o Instagram da Ju. Você está bem mais leve, bem solta, e você é linda, você tem um sorriso lindo, agora que você gostou das tranças, você não tira mais, né, Ju? Você gosta, né? Combinou muito com você. Combinou muito com você. E, quando eu for ao Brasil, eu quero ir ao Rio, porque eu quero estar aí com você também. Vamos, sim, tomar água de coco. É na areia. É. E, assim, eu só tenho que agradecer e agradeço a todos que ficaram até o final do vídeo. Peço a vocês que não sejam inscritos, se inscrevam no canal, né? Vai lá no Instagram da Ju. A Ju é gente finíssima, bate um papo lá com ela. Vai ver se dá para marcar uma trip aí, né? Uma viagem. Gente, eu quero viajar pela América do Sul. Olha aí, Meninas, olha aí. Então, tá bom, Ju. Um grande beijo. Fica com Deus. Muito obrigada, viu? Ficar com Deus também, tá? Muito obrigada todo o carinho, todas as informações que você passa aqui no canal, todas as mensagens boas. Você bate nas meninas, mas bate de leve. Eu acho maravilhoso, maravilhoso. É assim mesmo. Muito sucesso, tá? Você merece. Tá bom. Obrigada. Beijo. Tchau. 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 Tchau.